Ah, Ferrez, você tem que comentar sobre o comercial da Volkswagen, ah, links e links chegando e gente me ligando e mandando mensagem. Sejam bem-vindos ao canal, beleza? Se você não é inscrito, se inscreve aí e espero que você esteja escapando. Aqui é o Ferrez, eu vou comentar um pouquinho sobre esse comercial da Volkswagen aí e sobre essa polêmica da inteligência artificial, das pessoas que não foram consultadas porque já morreram e estão aí no comercial fazendo pleno money, money business, né? Pleno século XXI, quem já faleceu há muito tempo está fazendo business aí. É muito engraçado isso, mas também muito triste, muito bizarro também. Então eu queria dar a minha opinião aqui, certo? Espero que vocês estejam bem, apesar de tudo. Hoje tem o Encontro Literatura Marginal, o aniversário de 25 anos da Literatura Marginal na Fábrica de Cultura, que eu vou fazer lá e é também uma espécie de despedida, né? Porque eu não vou fazer mais esse encontro. Então se você quiser ver esse último encontro aí, que a gente vai fazer com os amigos, o Aderaldo, o Vanessi, Cordel, o Marcelino Frey, tá ligado? A Theodoro, que é a Pretatá, né? Tá no Instagram. A gente vai fazer um encontro pesado hoje. Então é o último de todos os tempos, pelo menos a minha parte. Claro, o movimento de teatro marginal continua, continua tudo por aí. Eu também vou continuar lançando o livro, mas de encontro... Tchitinho tá cansado, então vai se despedir em grande escala no Jardim São Luís, na fábrica de Jardim São Luís, que foi a casa que abrigou a gente. Porque você está ligado que outras fábricas aí, tem algumas da hora, mas tem umas também que tá dentro da quebrada que... Eu vou falar com você, nem pra funcionar, você passa lá, tá tudo vazio, tudo fantasma. Não entendo essa gestão, porque como uma fábrica pode funcionar tão bem, outra tão mal, mas vamos que vamos, né? Pra não criar mais inimigos do que eu já tenho. É melhor a gente ir pro assunto principal do vídeo. Rapaz, eu recebi esse link de várias pessoas que me mandaram, elogiando, outras achando estranho, outras achando... Nenhum achou muito bizarro, as que eu conheço, né? As pessoas não acham bizarro, mas acham meio estranho e tal, e que ele é a minha opinião. E eu vou falar pra vocês, eu vi o vídeo, me deu uma agonia, se você não sabe o que eu tô falando, é um vídeo sobre, né, o aniversário da marca Volkswagen, o lançamento da perua nova, e comparando com a perua antiga, e aparece lá a Elis Regina, rapaz, aparece a Elis Regina, que não é a Elis Regina, aquela ali não é a Elis Regina, certo? Aquela ali é uma inteligência artificial, que fez lá um rosto parecido com a Elis Regina e tal. Quando eu assisti o comercial, me deu uma agonia. E eu não sabia que era inteligência artificial, não sabia nada, sabia que era um comercial que mostrava ali a filha dela e ela. E eu falei, pô, deve ter alguma imagem de arquivo, né? Então vamos ver. Rapaz, quando eu assisti o negócio, me deu uma agonia, mano. Mas me dá uma agonia esses rostos. Você não sente algo estranho quando você vê esses rostos de inteligência artificial, essas coisas, você vê que não é uma pessoa, é um negócio meio bizarro, tá combinando, mas tá descaracterizado ao mesmo tempo. Eu acho que a gente humano, a gente sente que não é humano, sabe assim? A gente, eu acho que no fundo é isso, a gente tem essa agonia, porque a gente vê que não é humano. Quem tá assistindo ali só pra assistir, pensando em mil coisas, de repente não vê nada. Mas eu, nossa, me deu uma agonia danada. E eu queria comentar com vocês também que é o seguinte, eu acho desrespeitoso, mano. Eu acho desrespeitoso. Ah, mas é a filha da mulher e a família autorizou, e o cara que compôs a música autorizou, né? Que também é outro cara que também... Eu não sei se assinaria esse comercial não, hein, mano? Sei lá, mano. É bizarro também. Mas tudo bem. E aí, inclusive, eu tô lendo a biografia dele, monstro, assim que eu terminar de ler, eu vou comentar pra vocês. Foi presente, certo? O professor Paulo, Paulo Cruz, que me deu esse presente aí. E eu, em breve, eu... Ah, não, não foi o Paulo Cruz que me deu? Não, foi o Tamir. Rapaz, já falaram que foi o Paulo Cruz. O Paulo Cruz me deu outro livro. Acho que foi o Tamir que me deu esse livro, sim. Foi o Tamir, né, Tamir? Você põe nos comentários aí. Tamir Felipe que me deu esse livro. O Tamir é foda, mano. Então, se vocês não seguem o Tamir, o Tamir, o Tamir, o Tamir, o São Paulo Cruz, sigam tudo que é diverso de mim pra vocês pensarem diferente também, porque eu não tô montando igreja, eu não tô montando nada que precisa pensar igual a gente, tá, pessoal? Eu sempre falo isso. Você não precisa concordar. Você precisa só respeitar. Concordar não precisa. Então, voltando ao assunto aí, eu não concordo. Ah, o filho autorizou, não autorizou. Sabe por quê, mano? Então, no decorrer da caminhada com a Selo Povo, a editora que eu montei de pegar autores que já foram lançados e que eram desconhecidos, e autores novos também que nunca foram lançados, né, que sempre tem essa coisa de ser um pouco desconhecido, um pouco obscuro, eu procurei alguns autores que já tinham falecido, procurei os familiares e tal, e eu vou falar pra você que decepção quando o filho pega a obra do pai pra tocar. Claro que não são todos os casos, né, mas que decepção eu tive quando eu fui procurar os filhos, os netos, pra poder falar, meu, seu pai, eu acho que queria participar disso, né, uma editora popular, uma editora que tem a ver com o povo aí e tal, o nome Selo Povo e tal, e a gente vem da literatura marginal, o negócio criado é 25 anos atrás, e aí o cara, não, mas quanto paga? Então, a gente faz isso, 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 a gente tem 10%, mas é uma tiragem pequena e tal, é, mas quanto paga no final? E tudo se resumia quanto paga, mano. Quando o cara viu que era um valor, porque os livros são populares, eram livros baratos, né, e o cara viu que não tinha um dinheiro exorbitante, ah, não, eu tô vendo aí o editor, eu tô procurando de novo que possa pagar um adiantamento maior, possa pagar isso e aquilo, então a decepção foi muito grande, porque eu falei várias vezes, mas isso aqui se alinha com o seu pai, isso aqui se alinha com a sua avó, né, teve um caso que eu falei, isso aqui se alinha com a sua avó, como escritora, uma coisa popular que vai pegar o polvão, não, 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 eu quero saber quanto que dá aí, quanto que vai dar no final das contas, o negócio é dinheiro, né, então eu fiquei muito decepcionado, dinheiro é importante, sim, se essa é a pergunta, né, mas não é o que define, né, mano, né, tem muita coisa que a gente abre mão financeiramente pra poder ter um time fora, pra poder ter uma distribuição boa, pra poder chegar nas pessoas e honrar, né, o nome das pessoas, então assim, eu já trabalhei obras, que eu trabalhei, assim, como se eu fosse filho do cara, sabe, como se eu fosse neto do cara, falei, não, eu quero trabalhar essa obra de uma forma que isso possa alcançar o máximo de pessoas possíveis e perdi dinheiro, pra perder dinheiro, não era pra ganhar nada, era pra ganhar essa notoriedade da pessoa, né, saber que, embora ela já tenha morrido há 20 anos, 30 anos, mas que o legado dela continua, porque muitas vezes a história é mais importante, agora quando eu vejo o negócio sendo voltado pro comercial, né, pra uma coisa pra vender carro, pra vender uma marca coligada com o Nase, né, o negócio, quem estuda história sabe que o negócio é um absurdo, com greve de funcionário, que mal explicada, né, com gestão de empresa turbulenta, N questões aí, que a gente pode coligar com a marca, certo, que muita gente usa a marca, a gente usa a marca no dia a dia e tal, mas a gente tem esse pensamento aí da marca, valorizar a marca, fazer um adesivo da marca, fazer uma campanha pra marca, né, esse canal aqui mesmo tem muitas tentativas de gente querendo patrocinar a gente, e a gente tá coligado com a Pós por causa disso, por isso que a gente tem uma Pós, pra ser livre, pra não aceitar esse tipo de coisa, pra não desvirtuar a ideologia, né, ah, mas aí você acha que ela tem que ter ideologia, a filha da mulher? Não, de repente não, tem que ter ideologia, mas por que que a mãe, né, que tinha ideologia, a mãe que participou de vários momentos importantes no Brasil, a Liz Regina tem um peso tremendo no país, né, tem muita discussão em torno da Liz Regina, mas uma coisa que não se pode negar, de fato, é o talento, acho que duas coisas, o talento e é uma pessoa fenomenal, que chegava e ocupava o lugar, ela ocupava o lugar que ela entrava, então ela nunca deixou de se envolver nas causas, nunca deixou de se envolver nas polêmicas, certo, e muitas vezes, contaria um monte de gente pelo que ela pensava, e aí tá ali, né, mano, sendo a imagem usada por uma inteligência artificial pra vender um produto, sabe, assim, pra tentar emocionar, uma música tirada de contexto, uma música que era feita, um grito de revolta, e agora é tirada de contexto pra poder vender carro, não acho bonito, não acho elegante, não acho que honra a memória da pessoa, mas isso é o que eu acho, certo, não sou dele, não sou, só sou um ouvinte, eu ouvi a Liz Regina a minha vida toda, desde que eu descobri música brasileira boa, que eu ouço a Liz Regina, tô falando desse lugar, certo, o lugar do fã, e do lugar da ideologia também, que, mano, eu não faria um dos meus passar por isso, não pegaria um cara, um parceiro meu que faleceu, uma parceira que faleceu, nesses anos todos de movimento que a gente participou, pra poder pôr, pra vender algum produto, certo, de repente, de repente, pra dar uma mensagem positiva, em prol de uma instituição, tal, mas nem isso também, acho que eu não tô parinha não, tô parinha não, pega as pessoas que estão aí, faz a história com elas que estão aí, quer fazer seu comercial, quer fazer seu merchan, mano, responsabilidade sua, se coligar com as empresas e tal, da hora, mas, mano, eu fico com as empresas de quebrada, eu fico com as pessoas que eu conheço e tal, mas cada um faz o que quer, mas você pega uma pessoa também que já foi, sabe, e pegar a imagem dela, nossa, eu achei o barato de muito mau gosto, beleza, essa é a minha opinião aí, põe seus comentários embaixo também, de repente, vocês me ensinam, me dão opinião melhor que a minha aí, hoje eu tô a milhão, porque eu tô emocionado, pra fazer o encontro da literatura marginal, então, não devem amar o meu jeito, que eu tô mais desperto hoje, tá bom, não deu tempo de se arrumar, nada, eu só peguei um boneco que eu tenho aqui, que eu sempre uso, uma camiseta e falei, uma blusa, e vou fazer o vídeo sobre essa opinião aí, beleza, pessoal, se você puder, confere a nossa campanha do Apoia-se, Apoia-se barra Ferrez, é onde a gente mantém esse canal, mantém o editor, mantém fotografia, mantém o cenário novo lá, que a gente tá organizando, dentro da nossa sede lá, certo, nós vamos voltar pra filmar lá também, em breve, tá bom, e isso aí, se inscreve no canal, tamo junto, desde já e desde agora, Apoia-se barra, Obrigado.